Foi ela, papai. Foi ela que partiu pra cima e ó, beijou o casuinha. Meu, que episódio divertido, meus queridos. Vamos comentar sobre mais esse episódio de canojo ou cariche maço. Estão preparados pra saber de tudo o que aconteceu? E, gente, me conta aí embaixo. Vocês não deram muita risada? Não se divertiram? Esse episódio foi muito bom. Só que os próximos... Parece que vai dar uma trita de casamento. O negócio tá perigando, tá ficando perigoso. Vamos comentar sobre mais esse episódio de canojo ou cariche maço. Você é retardado, por acaso? Vamos comentar sobre mais esse episódio de canojo ou cariche maço, que foi... Chuchu, beleza? Nossa, foi incrível. Junto aqui com o Mano Joe, beleza? Bora lá. E aí, galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Antes de mais nada, já vou agradecer pra todo mundo que tá deixando aquele like aí, pra apoiar o canal, beleza? Pra quem tá se inscrevendo, quem tá comentando, principalmente. E eu quero saber o que vocês acharam desse episódio e o que vocês acharam da Ruka-chan ao ataque. Meus queridos, eu achei demais. Mas eu não posso negar um fato, viu? E o fato é que a Chizuru, sempre que ela aparece, não tem como. A Ruka não tem chance. Ela é incrível, a Chizuru. Eu olho pra ela e falo, meu Deus, eu até esqueço que a Ruka estava fazendo tudo de bom ali. Assim como a vovó, ela esqueceu dela. Eu também esqueci. Mas a Ruka está mitando nessa temporada. Meu Deus, ela é a personagem mais impressionante dessa temporada, do tanto que ela tenta e do que ela toma atitude de verdade. O que o Kazuya não tem de atitude, essa menina não tem de atitude de sobra. E bom, gente, estamos chegando no aniversário do Kazuya, né? E a vovó dele quer fazer uma festinha e tudo, quer que convide a Chizuru. E já fala pra ele, ó, vai lá convidar a Chizuru pra ver se ela vem, não sei o que, papapá, papapá, papapá. E aí ela pergunta pra ele, e aí, quanto que é o aniversário da Chizuru? Porque, né, sei lá, a gente podia fazer uma festa em conjunto, gostaria muito de saber quando que é, não sei o que. O Kazuya fala, já passou, né? Nossa, a avó dele fica puta da vida e fala assim, mano, não quero saber, filho. Já que passou, foi esses dias que nós vamos fazer uma festa em conjunto, seu aniversário mais o dela. Mas o que importa mesmo vai ser o da Chizuru, né? Porque até os avós e os pais dele cagaram pra ele e ligaram só pra Chizuru. E é aí, então, que ela pega e fala assim, convida lá ela, ele vai convidar. Só que a avó da Chizuru, a Sayori, ela vai fazer, parece que uma cirurgia, e ela tá meio doente, e a Chizuru vai visitar e ficar junto com ela. Então, que ele vai convidar ela, não consegue convidar, mas a Chizuru está começando a se apaixonar pelo Kazuya. Porque é nesse momento que ela pega e fala assim, poxa, Kazuya, eu não tenho como ir às 5, mas eu posso ir depois. E aí o Kazuya fica tipo, opa, ela pode ir, não sei o que, tal, tal, tal. Até ali eu fiquei meio animado, porque, tipo, ela tá começando de fato a gostar do rapaz, né? E eu tô gostando porque, pelo menos, ela toma alguma atitude ali de fazer alguma coisa. Porque se depender do Kazuya, nós vamos ficar esperando eternamente esse anime rolar alguma coisa e não vai rolar nada. E aí, então, ela pega e fala, não, mas depois das 6 eu posso ir. Então, fala pra sua avó que eu apareço depois. E aí, nós vamos ter essa festa em conjunto, mas é o aniversário do Kazuya. Quando deu meia-noite, a primeira pessoa que foi ligar pra ele não foi a Chizuru, foi a Ruka. E aí, ela liga como todo namorado ou namorada, pelo menos comigo era assim, né? A gente fazia isso à meia-noite, eu já mandava os parabéns lá e tudo, já ligava, fazia alguma coisa, né? E aí, ela liga pro Kazuya e fala assim, ó, Kazuya, parabéns, seu aniversário. Eu não vou poder sair com você hoje, mas domingo você é todinho meu. E aí, o Kazuya fala, não, beleza, tal, não sei o quê, né? É, vai ter uma festa da família, não sei o quê, tal, tal, tal. E a Ruka já fica pé da vida, né? Porque a Chizuru vai na festinha de família, ela se lascou e teria que ficar sozinha. Só que, mano, essa Ruka, ela não perde a chance. Nós vamos passar para o próximo dia, a Chizuru vai ficar cuidando da sua avó. E o Kazuya tá indo lá pra festa, não sei o quê, pra sua casa. E aí, a Ruka aparece na frente da casa dele, assim, só esperando ele, falando assim, Nós vamos, nós vamos, nós fomos namorados, fi. Nós vamos. Aí eu falei, meu Deus, menina, você tomou atitude mesmo. A bicha tomou atitude mesmo. Chegou lá perto do Kazuya, foram lá pra casa dele e tudo. E ela vai tentar conquistar de todas as formas possíveis a vovó do Kazuya. Meu Deus do céu. E essa avó dele, mano, tá começando com uns vocabulários, tipo, topzera. E aí, mano, tipo... Mano, muito jovem pra vovó ali do Kazuya, que tá deixando muito engraçado. E a festa praticamente é feita só pra Chizuru, né? Porque, tipo, riscaram o nome do Kazuya, gente. Pelo amor dos céus, como que é isso, cara? Nem a família gosta desse animal, velho. E eu rachando o bico com tudo isso, né? E aí eles estão lá na festa. A Aruka, ela vai tentar fazer a boa pra toda a família. Colocando a cervejinha pro pai, conversando com todo mundo. Só que a Aruka, a gente percebe que ela é um pouquinho mais nova. Ela é, de fato, mais nova. Mas não só mais nova, mas ela não é tão madura, por exemplo, como a Chizuru. A gente vai perceber essa diferença assim que passa um pouquinho mais pra frente. Só que, de fato, a Aruka gosta do Kazuya. Eu gosto de personagens que realmente gostam dele e tudo. Que realmente sentem uma atração ali por ele. Sentem uns ciúmes ali. E é por isso que eu fico com muita dó dela. Porque eu gosto da personagem. Mesmo que eu fale assim, ah, a Sumi-chan pra mim é melhor. Ou a Chizuru é melhor pra mim. Eu gosto mais delas. Não importa. A Aruka, ela tem um negócio meio especial. E eu fico triste que o Kazuya não corresponde. Por quê? Bom, não é porque ele é um babaca. Porque ele gosta da Chizuru. Gostou desde o começo e agora já era. Só que eu fico triste porque ela fica insistindo, insistindo, insistindo. E nunca consegue nada. Mas, bom. Ela vai ficar lá ajudando a família. Vai até conversar com a vovó. Vai até tentar falar assim, ó, quem gosta do Kazuya em verdade sou eu, não sei o que. O Kazuya vai tampar a boca dela. E a vó dele bate nele e fala assim, moleque, seu tonto. Você não pode tocar assim numa menina, seu maluco. Ela é tua amiga, pô. Muito bom, velho. E aí ela fala assim, ó, liga lá pra Chizuru porque ela tá demorando. A Chizuru tá demorando pra caramba porque a vó dela tá ruim e ela resolveu ficar com a vó dela. Aí a Chizuru liga lá pro Kazuya, adiciona o Kazuya no celular, uma coisa que ele tava, nossa, se matando lá pra não adicionar. Realmente você não merece ter o contato dela, Kazuya. Isso é inegável. Por todas as suas bunda molícias no restante de todo o anime, realmente você não merece. Porque nem adicionar o número da pessoa, velho, ou, parte pra cima, faz alguma coisa. Seja um pouco mais ousado, igual nos episódios passados, tentar alguma coisinha a mais, né? Mas bom, ele não tenta, então a Mizuhara tá lá pra fazer por ele, né? Faz a boa, liga pra ele e fala assim, ó, posso falar com a sua avó? Pá, fala com a avó, aí a avó fica toda feliz. Porque a avó gostou muito da Chizuru, ela se apaixonou pela Chizuru, né? E a gente nunca viu uma sogrinha tão boa como a avó do Kazuya, né? Porque ela nem parece Nora, ela é sogra mesmo, né? Porque a mãe do Kazuya nem faz diferença no anime, né? E aí então, né, ela fica toda feliz, não sei o quê. É avisada que ela não vai poder comparecer e tal, tal, tal. Aí o Kazuya fala, não, beleza, pelo menos minha avó já acalmou, já tá tudo bem. E aí a Aruka aproveita, né? A Aruka aproveita pra, pô, vou fazer a boa aqui com todo mundo na família, né? E aí ela vai lá conquistando todo mundo, conquistando, conquistando, tentando virar o jogo. E toda hora que ela vai tentar falar com a avó do Kazuya, falando assim, Não, eu quero ser a sua neta, minha filha. Eu quero ser a sua neta, eu quero casar com o Kazuya, eu gosto dele. Mas ela não tem essa oportunidade, porque é nesse exato momento que o Kazuya tava lá falando lá fora junto com a Mizuhara. O Kazuya agradece por tudo, mesmo que ela não tenha vindo, que é bom que ela cuide lá da avó dela. Legal que o Kazuya se importa, a ponto de ele falar assim, não, não precisa vir e tudo. Mas aí a Aruka aparece e pega o telefone dele, né? Ela para de babar ovo lá da avó do Kazuya e tudo. Vai pra fora, pega o telefone e fala assim, ó, ninguém precisa de você aqui não, sua lambesgoia. Vai essa daqui, vai essa daqui, ô capeta. Aí fica xingando lá a Mizuhara. E parece que a Mizuhara pegou um pouco de ciúmes, porque a partir disso ela ficou meio assim. Mas aí ela resolve tomar uma atitude, vai lá e pergunta pra avó. A avó, claro, né? Querendo ver a neta casar, querendo ver a neta feliz e tudo. Fala assim, minha filha, como assim você não foi ainda? Vai lá pra Praga do Inferno, você tem que ir ver junto com o Kazuya. Já estou hiper melhor aqui. E aí ela manda a Mizuhara e a Mizuhara parece ter sentido ali um pouco de ciúminhos, né? Ela começou de fato a gostar do Kazuya, tanto até quando ela tá indo embora, ela lembrou do que a Aruka falou, sentiu ali os ciúmes, e depois lembrou do que o Kazuya falou lá atrás, no final da primeira temporada, quando ele disse pra Mizuhara, é você que eu quero. Ali foi uma frase importante, é óbvio que o Kazuya queria dizer outra coisa ali, porém aquilo ficou gravado na mente dela como algo positivo. Então, ela foi lá pra ajudar o Kazuya, impede mais uma vez a Aruka-chan de tomar a iniciativa, e aí a Aruka vê a diferença entre as duas, né? A Mizuhara já chega lá, a imponência dela, não só como mulher e tudo, mas a maturidade dela, não só por ela ser uma atriz, ela é uma pessoa mais madura do que a Aruka, né? Então, ela pega, vai lá, faz o que tem que fazer, agrada todo mundo, mas ela agrada porque ela gosta realmente da avó do Kazuya, né? Ela não faz pra, tipo, ah, vou conquistar ela porque eu gosto do Kazuya, não. Ela faz porque ela realmente gosta da avó, então é muito mais madura, né? Então, quando ela chega lá, rouba a cena, a Aruka-chan fica de fora, percebe a diferença entre as duas, fica muito chateado e tudo, vai passando tempo, o Kazuya, entre aspas, é salvo, e é aí que o gongo, ó, pum, vai soar, moleque! Porque é nesse momento que, mais pra frente, o Kazuya tá lá, ele vai no banheiro e tudo, a Aruka saiu ali da sala e ela tinha ido no banheiro, provavelmente pra chorar. Só que ela, ela é uma garota de atitude, papai, ela é uma garota de atitude, ela pega aquela gravata que ela deu pro Kazuya, que é uma gravata feia pra caramba, né? Pelo amor dos céus! Ela pega aquela gravata e puxa o Kazuya, aí o Kazuya fica sem entender, pô, mano, eu preciso ir no banheiro, né, tal, e ela puxa, e vai puxando, vai puxando, e ó, beijo! Eu amo você, Aruka-chan! É claro, você ainda não consegue ser melhor que a Suni-chan e nem com a Chisuru no meu coração, porém, você mandou bem demais, chegou e meteu a beijoca nele, e não foi uma beijoca só, na verdade, acho que não teve língua não, mas mesmo assim, ela puxou e ficou, né, querendo subir mais, assim, querendo mais, pá, e o Kazuya, Ah, meu Deus, ah, meu Deus, tá me beijando! Nessa parte eu fiquei, uou, batendo ali o sino, e a Mizuhara e a avó dela olhando, nossa, que relógio lindo, enquanto que o maluco tá lá nas bitoquinhas com a Aruka, ela partiu pra cima sem dó, Rôka-chan, você é incrível, Rôka-chan! E aí termina o episódio, só que no próximo vai ser Anel e Namorada, provavelmente vai rolar um pedido de noivado, por culpa da avó do Kazuya, provavelmente. Mano, eu tenho quase certeza que vai rolar um bagulho desse, vai estragar o momento da Aruka-chan, mas ela conseguiu ali chegar na frente, né, chegou ali, ó, uma beijoca, na frente assim, na frente um pouquinho até da Mami-chan, porque ela tá mais próxima agora, mas a Mami-chan que foi a primeira que deu umas beijocas nele, né. Mas a Aruka-chan foi lá pra cima, gente, que sensacional! É disso que eu gosto em comédia romântica, tretas, 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 tretas! Eu adoro esse anime, por causa disso, porque eu posso ver tretas! E aí, mano, tá rolando o Vucu Vucu, o bacalhau ali, tá tudo muito doido, e, cara, esse foi, esse foi um episódio incrível! Eu tava esperando muito por essa cena, porque eu já tinha visto o spoiler, mas não sabia como acontecia. Quando eu vi o bagulho de beijo, eu falei, mano, vai rolar. E quando rolou, eu falei, foi melhor do que eu esperava! Só que assim, gente, Kanujou Karishimassu é isso, né? Vai continuar enrolando eternamente a gente, até ter um final de fato. Mesmo assim, eu não tô nem aí, continuo gostando mesmo assim. E se você também continua gostando, então comenta aí embaixo! Comenta junto com o Manujou, vamos trocar uma ideia sobre Kanujou Karishimassu? E me diga, Aruka mandou bem? Não mandou bem? O que vocês acham que a Mizuhara tem que fazer pra virar o jogo novamente? Quem sairá na frente nessa história? Quero muito saber de todos vocês. É por isso que o Manujou está vazando e aguardo o seu comentário. Manujou tá indo nessa, até uma próxima. Beijo no coração, fui, valeu!